Essa bola vai rolar Jundu é tapete verde Quando a bola chega lá Coração fica na rede, na rede, na rede Olá! Olá! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá envision your Leg up Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti